Uma das perguntas que eu mais recebo é aonde eu coloco os meus investimentos? Danilão, você que está há 13 anos no mercado, onde é que você investe? Eu vou te responder aqui nesse vídeo para que você tire todas as suas dúvidas, tá? Antes de mais nada, deixa eu te falar, tem muita gente que comenta aqui nos vídeos, muita gente mesmo, mas ainda não está inscrito no canal. Então, velho, não perde tempo não, cara. Dá uma força para a gente. A gente já passou de 120 mil inscritos. Aproveita para comentar aqui nos vídeos e aproveita para se inscrever também no canal, beleza? Cara, a resposta é uma só. Onde é que você coloca os seus investimentos? Eu só utilizo a plataforma Panther Place para que eu possa colocar os meus investimentos. Panther Place, ela é a antiga Molibet, para quem não lembra dela. Eu trabalho, para vocês terem uma ideia, com a Molibet antes de me tornar gente deles aqui no Brasil. Há muitos anos atrás eu tive uma conta uma vez para trabalhar para um sindicato e para um grupo de investidores. E de lá para cá, uma coisa é óbvia, você acaba se apaixonando pela plataforma porque ela é a melhor, realmente muito diferenciada. E lá eu fiquei e de lá eu não saio. Por que você não sai, Danilo? Cara, eu vou fazer uma pergunta para você. Você prefere o bom, o melhor ou o ruim? Porque no mundo das apostas vai ter de tudo. Vai ter o que é ruim, vai ter o que é bom e vai ter o que é melhor de todos. Eu, para que eu possa ter um desempenho muito melhor em termos de odds, não ser limitado, ter liquidez, para que eu possa ter a melhor coisa nas minhas mãos, eu trabalhei na minha vida inteira com a Molibet, que hoje é a Panther Place. Então, resposta bem rápida no vídeo de hoje. Danilo, onde você põe os seus investimentos? Você que me pergunta isso o tempo todo, porque é óbvio, você tem a curiosidade, qual casa de aposta que eu utilizo para trabalhar? Eu utilizo a Panther Place, tá legal? Então tá aí, se você quer saber mais sobre a Panther Place, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. Tranquilo? Valeu, um abraço, tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho